E aí, pessoal? Que tal a gente envergulhar no mundo da inteligência artificial e descobrir como ela está transformando as avaliações psicológicas? Nossa, essa área está bombando, né? É verdade. A IEA está abrindo um leque de possibilidades incríveis para a psicologia e a gente precisa estar por dentro de tudo. E para você que está ligado nessa onda, a gente tem um recado importante. É isso aí. No dia 16 de novembro vai rolar o curso O Futuro das Avaliações Psicológicas, Inteligência Artificial, Ética e Transformações. O primeiro do tipo aqui no Brasil. E olha só quem está por trás dessa iniciativa inovadora. Professor Alisson Canindé Macedo de Barros. Para quem não conhece, ele é psicólogo, mestre em psicologia, pós-graduado em gestão pública em neuropsicologia e é autor do livro O Paradoxo da Aprendizagem. Ufa, quanta coisa, hein? É, o cara é fera. E ele tem uma visão bem interessante sobre como a IEA já está presente nas avaliações psicológicas, tanto nos métodos tradicionais quanto em áreas que a gente nem imagina. Verdade. A gente pensa logo nos testes psicológicos clássicos, mas a IEA vai muito além disso. Tipo os algoritmos do Waze ou do Instagram, sabe? Eles já estão avaliando o nosso comportamento o tempo todo, né? Sem a gente nem perceber, a IEA está presente em tudo. E o mais legal é que o potencial da IEA para otimizar as avaliações é gigante. Imagina só. Diagróxicos mais rápidos, precisos e eficientes. É, tipo assim, imagina um futuro onde a IEA analisa a fala e as expressões faciais de um paciente durante a terapia, identificando sinais de depressão, por exemplo, que talvez passassem despercebidos por um terapeuta humano. Nossa, seria incrível, né? É como ter um super assistente que ajuda a gente a enxergar nuances que às vezes a gente deixa passar. Demais. Mas antes da gente ir mais fundo nessa discussão, acho que é importante a gente dar uma olhada nos conceitos básicos da IEA, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning. É, são muitos termos novos, né? Mas calma, a gente vai explicar tudinho de um jeito fácil de entender, sem jargões técnicos. Show. Me explica uma coisa, esses prontos que a gente tanto ouve falar. Como eles funcionam na prática? Ah, os prontos são basicamente as instruções que a gente dá para o sistema de IEA. É como se fosse a receita de um bolo, sabe? Se você usar os ingredientes certos na ordem certa, o resultado fica incrível. Com os prontos é a mesma coisa, a gente precisa ensinar a IEA a fazer o que a gente quer. Legal. E essa receita pode ser usada para diferentes tipos de aprendizado, né? Supervisionado, não supervisionado, semisupervisionado e por reforço. É como esse noco show, sabe? A gente dá exemplos, recompensa quando ele acerta e com o tempo ele aprende a reconhecer padrão. A IEA fez a mesma coisa, só que com dados. E cada tipo de aprendizado tem suas aplicações específicas em avaliações biológicas, né? Exatamente. Por exemplo, os modelos de linguagem, que são aqueles que alimentam os chatbots, estão sendo explorados para criar terapeutas virtuais, imagina só. Terapia acessível a qualquer hora e lugar. Que demais! E o deep learning, como ele se encaixa nisso tudo? O deep learning é um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais artificiais para processar informações de forma similar ao cérebro humano. Ele permite que a IEA faça previsões sobre o comportamento humano com base em grandes conjuntos de dados. Fascinante, né? É muita coisa para processar. Mas é animador ver como a IEA pode transformar a psicologia no Brasil. Com certeza. E o curso do professor Alisson é uma oportunidade de ouro para quem quer se atualizar e surfar nessa onda. Ah, isso aí. Fica a dica para a galera. E para a gente finalizar, deixa uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Se a IEA pode nos ajudar a entender e prever o comportamento humano com cada vez mais precisão, o que isso significa para o futuro da psicologia? Não só como profissão, mas como uma forma de nos conhecermos melhor. Essa é a grande questão, né? A IEA está mudando o jeito como entendemos a mente humana. E cabe a nós, psicólogos, usar essa ferramenta de forma ética e responsável. É isso aí. A gente precisa estar preparados para essa nova era da psicologia. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.